Fala galera, beleza? Daquinhos do Nariu, de volta com mais vídeo de Fortnite aqui no canal. E hoje eu vos trago um vídeo especial curtinho, assim como eu fiz ontem, no Street Fighter 6, mostrando a colaboração das Tartarugas Ninja, que chegou no Street Fighter. E hoje, vos trago, também chegou ontem, né, essa parceria aí, mas não consegui gravar. Estou trazendo hoje aqui a parceria do Jujutsu Kaisen, que é um anime que chegou aí agora no Fortnite, a gente tem várias skins aqui na loja. Vocês já devem ter visto, né, claro, os vídeos também, bastante coisa louca por aí. E hoje eu vou mostrar pra vocês esse mini passe aqui do Jujutsu, pra gente ver se ele vale a pena ou não. Beleza? Não esquece de conferir aí depois a minha análise sobre a parceria das Tartarugas Ninja, no vídeo anterior é esse. Então se você é fera, já vai deixando seu like aí, se inscreve, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pra não perder nada, que eu faço bastante coisa legal por aqui. Não só de Fortnite, tem outros games também, principalmente são jogos que eu gosto, né, que eu vou colocando aqui. E se puder também utilize o código TheKingsUno na loja pra apoiar o canal, beleza? É só você chegar aqui, atualizar o código, apoie o criador e colocar TheKingsUno. Tanto faz ser maiúsculo, minúsculo, tá? Tem que ser tudo junto. E aí depois é só você aceitar, ele fica durante 14 dias, depois é só atualizar de novo, beleza? Muito obrigado a todos que ajudam. E é muito importante você ajudar alguém, mesmo que não seja o TheKingsUno, porque não custa nada, tá? Mesmo que você não compre nada, se você atualizar o código já tá ajudando e você não gasta nada mais por isso, beleza? Então vamos embora pro que interessa, vamos direto aqui pro que interessa. Aqui, nessa segunda aba de cima, a gente tem a aba Quebre a Maldição. O evento acaba em 15 dias, 10 horas e 33 minutos, exatamente quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Então tem mais de duas semanas aí pra você completar as missões, beleza? Aqui na parte de cima são os itens grátis, tá? Mesmo que você não compre nada, se você for fazendo as tarefas, você vai ganhando pontos. Exatamente como a gente teve no evento do Star Wars, onde a gente podia pegar aquela skin do Star Wars. E ganhava uma skin do Stormtrooper. Aqui a gente ganha itens relacionados com o Jujutsu, então. Tem aqui spray, dá pra gente ver aqui? Dá, ó. Tem o spray do lobo, latido divino, um envelopamento. Tudo grátis isso aqui, tá? Subida de nível, ganha um level. Lama amaldiçoada é um emoticon, mais uma subida de nível. Uma tela de carregamento. Um outro emoticon, mais um nível. Uma mochilinha de sapo, que ele fica se mexendo ali. Eu não sei se é reativo, mas é animado, bem legal. Estilo anime, pra quem gosta aí, né? Pra quem não gosta também, é grátis, tá? Vamos combinar. Se você não gosta, joga e pega também, porque vale a pena. Vai deixando ele na sua conta. Mais uma subida de nível. Um gesto, técnica da sombra, sapo. E esse é o último item grátis que você pode pegar, então, do passe de batalha grátis. Aqui de cima, tá? Tem que ter 11 mil pontos. As missões não são liberadas todas de uma vez só. Passando os dias aí, vai liberando mais missões. Eu já mostro pra vocês ali. E então, isso tudo aqui é grátis, tá? Todos esses itens aqui. E depois, no passe pago, como é que ele funciona? Você aprimora aqui no canto, ó. Aprimorar, se você tiver interesse, é claro. Custa mil V-Bucks. Você já libera de cara essa skin que tá na esquerda, do personagem principal aí do Yuji, do Jujutsu, que é esse aqui. Que tá de moletom e tal, camiseta. E você liberando tudo do passe pago também, chegando lá no nível mais alto. Você libera a outra skin da direita ali, que ele já tá com o uniforme do Jujutsu. Beleza? Então, vamos ver aqui os itens. Aí você chega aqui, né? Que eu tava falando. Chega aqui, confirmar, compra mais antes. Não esquece de atualizar aí o código The King's Uno, beleza? Pra dar aquela força pro canal. Ah, The King, mas mil V-Bucks é muito caro. É o preço do passe de batalha da temporada, que custa 950 V-Bucks. E vem mais skin e tal. Sim, se a gente for parar pra pensar dessa maneira, realmente o passe de batalha é normal. Que a gente já conhece. Vem todas as skins e todos os itens incluídos por 950. E também te dá de volta 1.500 V-Bucks. Mas, nesse aqui, se essa skin do Yuji vier na loja, só ela sozinha vai ser 1.500 V-Bucks. Como são as outras que estão agora, nesse momento aqui, ó. Se a gente chegar na loja de itens, vai ver que cada skin sozinha é 1.500 V-Bucks, ali o preço embaixo. Entendeu? E aí você pegando o 1.000 V-Bucks, você libera, além de todos os itens, você libera gesto, né? Libera níveis e libera mais duas skins aqui. Então, dois estilos, né? Com a skin do Yuji. Na minha opinião, vale a pena. Se você tiver, o que eu sempre falo, se você tiver condições, se você puder, se você tiver V-Bucks aí na sua conta, não precisa estar gastando a mais pra pegar isso. Vai, pega sem medo, tá? Se você gosta de itens de anime, assim, com esse estilo 3D, anime 3D, pega, que vale a pena. Beleza? Então, vamos lá pra segunda aba aqui pra não enrolar muito. Tem aqui outro emoji, o emoticon, né? Tem outra mochila, Tsukamoto, que é o mocinho aqui, também animado. Mais uma subida de nível. Mais um gesto, energia amaldiçoada. Tem a ver aí com o anime, né? Com os itens do Jujutsu Kaisen. Mais uma subida de nível. Um spray, que ninguém liga muito. Um fluxo de energia amaldiçoada, que é o envelopamento que eu achei bem legal. A cor da arma fica normal, né? A cor de arma mesmo, tradicional. E... Fica esse fogo animado ali na frente. Bem legal. Curti. Depois tem mais uma subida de nível. Tem a Tozama, que é a picareta do Yuji. Mais uma subida de nível. E a segunda skin dele, então, que é essa aí que a gente já viu agora há pouco. Beleza? Aí ali embaixo diz, ó. Desbloqueia o acesso com o contador de recompensas premium. Requeira 11 mil pontos, o que você ganha fazendo as missões. Tá? E aí você chega aqui, então, adquire, se você tiver interesse, pegar o passe premium. Se não, faz as missões do passe normal. Aí que você já vai estar recebendo bastante itens e níveis de graça. Depois, aqui no cantinho, escondido, tem a Asa Delta Nui. Que é a Asa Delta do Yuji, ó. Ela, no mesmo estilo de anime e tal, você deve ficar segurando com as mãos ali, né? Em cada lado daquele pedaço de madeira. E tem que completar todas as tarefas, tá? Todos os graus pra conseguir liberar ela. Então, não vai ser hoje, se você começar a fazer as missões, como eu tinha dito. Não vai ser hoje que você vai pegar a Asa Delta, mas vai jogando de boa aí. No final de semana, faz algumas missões, joga com os amigos. E aí você pega rapidão, garantido, beleza? Não é nada assim muito complicado. E agora, também, a gente vai ver aqui as tarefas. Na aba de tarefas, ele diz aqui, ó. Obtenha todos os graus. Você libera Asa Delta, como a gente tinha visto. Conclua tarefas grau 4 pra alcançar o grau 3? Como assim? Grau 4 pra alcançar o grau 3. Não faz sentido, mas é isso. Depois tem aqui as tarefas, então, que já estão liberadas, tá? Ah, tá. Grau 4, é porque é decrescente, ó. Grau 4 e depois você vai pro grau 3 até chegar... No grau 1 ou 0, né? Que você já vira mestre ali e fica treinado. E as tarefas são assim, ajude a caçar liamas amaldiçoadas, que são as liamas novas que a gente tem. 3 já ganham 400 pontos. Colete o vazio roxo ou a técnica de boneco de palha em diferentes partidas, que são as armas míticas do Jujutsu Kaizen. Causa dano em oponentes usando o vazio roxo ou a técnica boneco de palha. É simples. Alto explicativo, é só você causar dano. Passar por debaixo de diferentes pontes, super fácil. Você pode entrar até no tumulto aí, marcar aqui as pontes e passar por baixo rapidão. São 3 pontes. Dá pra passar de carro também. Causa dano em oponentes usando rifles de assalto, normal, que a gente já faz normalmente jogando. 1.000 de dano. Visitar diferentes pontos denominados. Tá tudo marcadinho aqui também. São esses que tem nomes escritos em cima. E ajuda a vasculhar baús ou caixa de munição. É isso. 50 baús. Mas a gente também vai fazendo rapidinho, beleza? E já completa essas missões todas. Eu não sei quantos pontos essas missões estão liberadas e vão te dar já de imediato. Mas eu acredito que até aqui é assim, ó. É 3.000, 4.000, mais ou menos essa área aqui. Você já vai ter desbloqueado completando essas missões, beleza? E aí daqui uns 3, 4 dias ou, sei lá, semana que vem já vai ter as outras missões. Aí você faz, depois já vai aparecer as outras. E você faz também. E pega tudo que tá aí, beleza? Então, na minha opinião aqui, pelo que eu vi dos itens, eu gosto desses itens de anime. Já tem o do Naruto, tem do Attack on Titan, do Dragon Ball. Aliás, essa já é, acho que é a quinta parceria de anime, ou quarta, se eu não me engano, que o Fortnite tá trazendo aqui pra gente. E não vai ficar por aí, tá? Pode deixar que vai vir mais cedo ou mais tarde o One Piece. Como a galera já tem feito rumores aí, pedindo pra Epic, realmente, né? Fazia sentido trazer o One Piece agora, porque tá, em breve, já tá estreando a série nova deles na Netflix. Então, mas, por alguma razão, eles decidiram trazer Jujutsu Kaisen. E, falando sobre o anime, Eu já ouvi falar muito bem do anime, ele é curtinho. Tem 24 episódios da primeira temporada, eles são curtos, tá? Então, eu vou dar uma chance aí pra assistir, ver se eu gosto, vou continuar assistindo. Acho que tá pra sair a Season 2, ou saiu agora, dia 6. E, dá uma chance aí você também. Assim a gente descobre coisas novas e legais. Se não gostar, é só parar, desligar o seu device aí e parar de assistir. Beleza? Então, esse foi um vídeo rápido aqui do The Gangs Uno, mais um vídeo de forte. Eu tenho feito bastante live aí, principalmente no final de semana, quando dá tempo, porque o meu trabalho tá bem puxado durante o dia. E lives de street, gameplay, vou passando bastante coisa legal aí, tá? Não esquece de se inscrever, então, pra não perder nada. Ativar o sininho das notificações também, pra você receber tudo que eu posto aqui no canal. Deixa o like aí no vídeo, se você gostou, tá? Eu fiz esse vídeo rapidinho aqui, só pra atualizar vocês, e pra dar a minha opinião, que eu, como eu disse, vale a pena. Esse passe, se você puder. E, se puder, também utilize, então, o código The Gangs Uno, antes de pegar o mini passe aqui, ou qualquer outra coisa da loja, ou mesmo que você não pegue nada, você já vai estar ajudando o canal, como eu tinha falado, beleza? Se não quiser ajudar o canal, ajuda qualquer outro criador aí, que você... você só vai estar fazendo bem, tá? O próximo. Você não vai gastar nada mais por isso. Beleza? Um grande abraço, então, do The Gangs Uno, até o próximo vídeo, e valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau.